Meu nome é Adinaldo Souza, eu trabalho com transporte alternativo, eu sou motorista, eu faço uma rota de Belém a Baitetuba e no ano mais ou menos de 2006, fevereiro mais ou menos, eu ia em uma dessas minhas viagens, em uma van, com mais ou menos a 80 km por hora, atrás, no banco de trás da van, ia uma senhora com uma criança de colo e de repente a minha frente atravessou uma menina de bicicleta, do nada, e eu não podia frear, porque senão aquela criança, a mãe dela iria esmagar em casa, encostando nela, eu tirei, fiz o possível para não bater a menina na bicicleta, mas não consegui, foi quando eu atropelei a menina, foi um baque muito forte, eu só vi quando aquela menina passava assim, por cima da van, e aí no painel da minha van eu tinha uma imagem de Nossa Senhora e um terço, e eu freiei adiante e fiquei, será que eu volto, será que não, eu fiquei naquela indecisão, mas aí quando eu olhei para a imagem de Nossa Senhora, aí eu sentia ela me dizer, não, volte meu filho, volte, eu peguei, dei a ré, voltei uns 10 metros mais ou menos, aí foi quando todo mundo já se aglomerou e eu pensava que eu tivesse matado a criança, nem sabia se era uma criança ou se era um adulto, aí quando eu olhei para o time, uma ribanceira assim que eu olhei, aí todo mundo foi lá e disse, ô Nossa Senhora, será que eu matei essa criança, essa pessoa, mas interceda junto ao seu filho Jesus, para que essa criança não esteja morta, ou esta pessoa não esteja morta e eu lhe prometo que eu vou cuidar dela até ela se recuperar, aí foi quando as pessoas foram lá e ajudaram a menina e trouxeram ela carregada, graças a Deus e pela intercessão de Nossa Senhora, essa menina ela ainda não tinha, o baque dela não foi tão sério, assim ela sofreu com a queda, ela não caiu na pista, ela caiu em cima do mato, o mato amorteceu a queda dela, ela só teve uma fratura na perna e eu cuidei como eu tinha feito a promessa para Nossa Senhora, que se ela não tivesse morrido eu iria cuidar dela e cuidei dessa menina, trouxe para casa, cuidei e devolvi para essa família a menina sã e salva. Então eu agradeço a Nossa Senhora para naquele momento ter me dado força para que eu não prosseguisse, mas sim para que eu voltasse e socorresse aquela pessoa. Então muito obrigado Nossa Senhora por ter intercedido junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento de muita fraqueza nossa, mas só a Senhora para nos dar força. Amém.